Que nós temos que cuidar da cidade, como obras importantes que nós fizemos. E aqui foi falado, como a entrega da creche de Linaldo da Silva, o horto forestal, a duplicação do viaduto do trabalhador do Teuvo da Cascaleira, como a entrega da Praça da Matriz em Abrantes, do Tudão lá em Vila de Abrantes, como a Pátria do Papagaio em Jauá, como o CIE em Arembepe, como as obras importantes que estamos fazendo lá no Instituto de Monte Gordo, como a requalificação da Praça do Mercado de Monte Gordo, a requalificação da Praça do Mercado de Bairro de Cujuca, e as requalificações de Guarajuba, Itacimirim e Bairro de Jacopí. Mas o mais importante é o que nós fazemos para fortalecer as pessoas. Encontramos uma rede de educação que tinha cinco anos, nós vamos receber a farda, o tênis, a mochila, os livros, e desde que o nosso prefeito, todos os dias consecutivos, os alunos tiveram isso. Nós implantamos também merenda, o café da manhã, entregamos a César da Silva, fortalecemos a educação. Quando parte para a saúde, encontramos o município 12 anos sem fazer uma cirurgia eletiva. Nesses sete anos, nós fizemos 4 mil cirurgias eletivas, empraramos o programa César da Fila Zero, e a nossa equipe de saúde deu um show na pandemia. E se eu fosse fazer várias ações que importam as pessoas, eu passaria o dia inteiro falando.